Música Vamos Nanda, acelera, vamos na Júlia, vamos Dani, equilibra o corpo para assaltar Nanda, equilibra na Júlia, para, isso, sai do chão, sai do chão, tem que fazer força para sair do chão, vai dar altura na bola, controla a alta e mantém ela na frente do corpo, controla a bola alta e mantém ela na frente do corpo, vamos embora, forra ela, isso, gira rápido, vamos Fabi, acelera essa passada Fabi, deslocamento faz parte da brincadeira, bora Isabela, vamos Léo, bora Rafael, vamos Luísa, encaixa o corpo embaixo da bola, dá essa bola alta, 2, vai, 3, vai, acelera, mais uma, tiro até o fim da quadra, vai, faz aí, olha o equilíbrio para não cair na rede e caindo sempre de frente para a quadra, vai, isso, Emelie, para o alto, Ludmilla, bota uma perna na frente da outra, Sofia, não esquece da perna na frente da outra, agora é um pouquinho mais alta, Ludmilla, vai Mariel, uma perna na frente da outra, controla, isso, deixa a bola ir para trás não, Maria Luísa, Controla um pouquinho mais alta, Roberto, um pouquinho mais alta, isso, vai Pedro, controla para o alto essa bola, mais alta Pedro, não está dando tempo de você fazer a segunda, Vai, boa, boa Beatriz, vamos nessa Sara, boa Gabriel, isso Luísa, excelente, vai Liso, braço firme Liso, está encolhendo o braço, está Liso, esse braço tem que ser mais alto, vai, alta o braço Isaac, não encolhe o braço Enzo, vai, alta essa bola Isabela, Vai achando a altura, boa Júlia, esqueceu de movimentar o braço Júlia, mais uma vez, daqui para lá, calma, calma que tem bola perdida ali, de quem, vai, mais alta Carol, boa Dani, Boa Rebeca, muito perto da rede Júlia, Estica esse braço Dani, boa Júlia, aí Mariana, jogou mais alta vai dar, Boa Rebeca, boa isso, vai Roberto, vai nela Roberto, isso, tem problema não, Boa, 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 você está esquecendo que eu tomei o movimento, Alta, rapaz, boa, 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 valeu aqui, alta, alta, E spots urbano, sounds like Gileana, Olivia, Obrigado Gasconi, beleza ruralmente, boa qual você está indo pelos Bocos Muitos